E pessoal, eu tinha dito para vocês que estavam trabalhando na API Vulkan, com o emulador de Nintendo 3DS, o Citra, tá? Isso realmente continua, está sendo feito e agora pela primeira vez a gente tem algumas imagens postadas aí pelo responsável, né? Que está trabalhando em cima disso. É isso que eu vou contar hoje para vocês. Se puder vir mesmo no canal Partir de 2,99, que me ajuda para caramba aqui a continuar o trabalho que eu faço. Lembre-se, o senhor linguista também na hora de realizar as suas comprinhas usando os meus links na descrição, beleza? Bom, gente, foi postado ontem, tá? Algumas imagens para a gente. A primeira que a gente tem é do jogo Pokémon Sun, botando aí, já utilizando a API Vulkan, tá? Vou pôr na tela para vocês. Podem ver que o jogo está renderizando aquela telinha inicial. E podem constatar também a taxa de quadros. Está rodando a 15 quadros por segundo, ou seja, metade da velocidade que a gente precisa, tá? Segundo, está o responsável por fazer esse porte, né? Trazer essa API. A taxa de quadros mais baixa se dá pelos seguintes motivos, né? Primeiro, essa versão que ele está utilizando é uma versão de debug, né? Ou seja, uma versão de desenvolvimento que é mais lenta mesmo, que está ali para encontrar erros, né? As validações de camadas estão habilitadas. E também os Vertex Shaders, né? Os chamados Vertex Shaders estão sendo executados pelo processador e não pela placa de vídeo, que resultou em uma taxa de quadros mais baixa. Outro jogo também que a gente viu botando, gente, é o Luigi's Mansion, tá? Luigi's Mansion é uma versão de 3DS, rodando também a 4 quadros por segundo, mas já renderizando ali uma telinha inicial. E por último, nós temos o The Legend of Zelda, né? Rodando aí com o Vulcan, no caso, a Link Between Worlds, certo? Está rodando com 0 quadros por segundo, né? Uma parte dos gráficos está quebrada, segundo o desenvolvedor, devido à falta de algo chamado Sample Cache. Então, com o tempo, ele vai adicionando essas coisinhas, mas já é muito bom ver que o progresso está acontecendo, né? E os jogos estão começando a botar. Novamente, nós não temos, tá? Não temos nenhuma, nenhuma previsão que quando vai chegar, quando vai estar disponível, vocês podem ver que está em estágio inicial, mas já deu um progressinho bom desde a última vez que eu falei isso para vocês, né? Vale lembrar que o Mikaj, né? O Mikaj também não tem data de lançamento. Ele já vai ser um emulador de 3DS, já feito do zero, já em Vulcan, tá? Ele, com certeza, já está em um estágio mais avançado que o Citra Vulcan, né? Porém, a gente não tem informação ainda de quando ele vai estar disponível para a gente baixar e testar. Certo, gente? É isso. Muito obrigado, Atos. Deixem suas impressões a respeito aí do Citra, né? Finalmente, trazendo o Vulcan, que vai possibilitar maior performance. Melhor tudo, né? Vai melhorar tudo. E principalmente, você que é usuário da AMD vai conseguir rodar os joguinhos de 3DS de forma adequada, tá? É isso. Muito obrigado a todas e fui!